Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Governador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor e ao ministro Alexandre Baldi. O senhor está assumindo uma secretaria, uma das maiores secretarias aqui do estado de São Paulo, que tem uma responsabilidade enorme na mobilidade urbana da região metropolitana. Só que o orçamento que vai ser votado essa semana, a LOA, que vai ser votada essa semana na Assembleia, traz uma redução de quase 10% do orçamento da STM, da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Está caindo de R$ 9,6 bilhões para R$ 8,6 bilhões. Isso deve ser votado já na terça-feira, quarta-feira, no plenário. Como é que o senhor avalia essa redução de orçamento muito grande para a sua secretaria, num orçamento que vai aumentar de maneira geral ano que vem, cerca de 5%? Antes do Alexandre Baldi fazer a resposta, vou pedir para o Rodrigo Garcia. O Rodrigo tem, na qualidade de vice-governador, a responsabilidade de toda a transição. Ele é o nosso coordenador da transição. Tendo sido presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, nós temos tido, perdão, diariamente, entendimentos com a Assembleia, com a nossa bancada e a bancada aliada com relação ao orçamento. Aliás, tema que foi debatido hoje, nesta reunião das 7h30 da manhã aqui, com deputados e com as nossas lideranças. Rodrigo. Bom, Vitor, esse foi um orçamento encaminhado à Assembleia pelo atual governo, na data de 30 de setembro. Então, a margem de manobra que nós temos para influenciar nesse orçamento é limitada. Naturalmente, o governador João Doria já deu as prioridades da gestão, segurança pública, saúde, educação e mobilidade. Lembrando que essa peça orçamentária reflete as prioridades do governo que está aí, não necessariamente as prioridades do futuro governo. E lembrando também que nós temos um nível de remanejamento no orçamento de São Paulo, cerca de 20%, que vai dar toda a liberdade do governador João Doria, em comum acordo com o secretário Baldi, de estabelecer as prioridades e, porventura sendo necessário, suplementar esse orçamento. Nós sabemos muitas vezes que o orçamento da Secretaria de Transportes Metropolitano não foi executado por falta de prestação de serviços e muitos desses anos o São Paulo e o Brasil viveu esse momento. Mas, lembrando, é um orçamento que reflete as prioridades do atual governo e o governador João Doria, a partir do dia 1º de janeiro, terá liberdade, pelo remanejamento que tem, de suplementar, se for assim, necessário o orçamento da Secretaria de Transportes Metropolitano. Obrigado, Rodrigo. Agora sim, Alexandre Baldi, Vitor Ferreira, que está aqui na sua frente, Vitor da Globo News. Governador eleito João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia, competo a todos, somente para lhe reafirmar, Vitor, que as orientações do governador eleito João Doria serão seguidas. Os seus compromissos assumidos perante a sociedade do Estado de São Paulo serão as nossas orientações. Como disse o vice-governador eleito Rodrigo Garcia, a lei é clara e deve ser encaminhado o orçamento para a Assembleia e, assim como ao Poder Legislativo, votá-lo. Agora, as mudanças necessárias perante a orientação e perante ao programa de governo do governador eleito João Doria serão as diretrizes para 2019, que, se fizerem necessárias, o remanejamento e até mesmo o encaminhamento de uma nova proposta ao Poder Legislativo, isso, se fizer necessário, será feito. O importante é frisar que a sociedade estará em primeiro lugar e as orientações dadas pelo governador eleito João Doria serão as nossas diretrizes para assumir, é claro, o orçamento existente e aquilo que é o trabalho necessário a ser realizado.